Fala para alguém assim, não existe coincidência no mundo espiritual Ouça, deixa eu falar para alguém aqui, isso é rápido Você não nasceu à toa O seu nascimento não foi um acidente Está entendendo isso ou não? Por isso que você não pode viver uma vida sem propósito Mais baixinho, põe um pouco de string Você tem na tua vida, você tem que ter meta As pessoas importantes, elas sabem o que elas querem Tem pessoas que se eu perguntar aqui o que é que você quer, você não sabe o que você quer Você não traçou em um projeto de vida, você não sabe qual é o teu foco, qual é o teu alvo Você não foi obra do acaso Tem gente aqui que não teve pai, não teve mãe Mas você tem um Deus que é por você Está aí ou não? É por isso que você tem que ter meta Se eu não sou obra do acaso Existe uma história escrita para mim Eu nasci para conquistar e para governar Quando eu falo eu, eu falo de você Está entendendo ou não? Moisés não nasceu por acaso A mãe dele, em hebreus, fala assim que a mãe dele, vendo que ele era diferente Ele era o que? Diferente Quando nasceu a mãe falou sabe o que? Isso aqui não é projeto da terra Isso aqui é projeto do céu Sabe o que a mãe estava dizendo? A mãe estava dizendo assim Olha aqui para mim Alguém sonhou com ele E talvez não foi eu Mas ele veio debaixo de um propósito Moisés tinha tudo para não dar certo Tudo, você já conhece a história Ele nasceu em uma época que O faraó queria matar quem? Fala assim, não é criança É projeto E nós estamos em uma época que parece que as igrejas querem matar os Projetos Parece que você tem amigos que querem matar os Eu não ando e não me relaciono com pessoas que não acreditam em sonhos Eu, sabe o que eu fiz esse ano de janeiro? Esse ano aqui de 2021 Em janeiro Eu fiz uma relação das pessoas que eu não queria mais conversar Eu não queria mais ter relacionamento E eu comecei a andar em outra velocidade Porque as vezes você está explicando para quem não quer entender o que você está carregando Está aí ou não? E para algumas pessoas você tem que dar um baço e falar assim Realmente você não faz parte desse projeto Esse projeto Deus colocou no meu coração Alguém nunca vai entender o que Deus colocou no teu coração Sabe o que a mãe fez com o projeto? Pergunta assim o que? A mãe escondeu Mas não é projeto É projeto Mas o projeto tem o tempo Tem gente que recebeu uma palavra profética hoje Sim ou não? Mas você vai ter que esconder esse projeto Pergunte por quê? Porque faraó está querendo matar Eu não sei quanto a você Você já foi perseguido gratuitamente? Nós vivemos um tempo Nós vivemos um tempo Que a internet dá voz para todo mundo Todo mundo é voz na internet E na verdade as pessoas nem sabem do que estão falando Tem gente aqui que é perseguido desde a infância gratuitamente Nem sabe por que é perseguido Você é perseguido porque você tem um projeto Você é um projeto de Deus Agora sabe o que eu aprendi? Eu aprendi assim que Eu lembro que antigamente eu postava vídeo na internet E eu ia olhar para ver se estava dando curtida Está aí ou não? Você já fez isso também Uma foto Não que a gente se mova por isso Mas nós queremos ser aceitos Sim ou não? Aí eu lembro que eu postava Para mim na época eram os vídeos fortes Aí eu ia ver Não tinha visualização Não tinha curtida Acredite no que eu estou falando Nem as pessoas que andavam comigo curtiam Eu pedia para as pessoas que andavam mais perto Na época Irmão compartilha lá no Facebook seu A pessoa parece que tinha vergonha Mas eu entendi algo hoje Pergunta assim o que? Quando Deus quer esconder Ninguém acha A mãe dele escondeu ele por quanto tempo? Três meses Se ela escondesse mais o projeto morreria Ela entendeu que tinha um tempo Que o projeto tinha que nascer Mas o projeto Ouça Isso que eu estou falando É rico Ouça Isso que eu estou falando é rico Os obedeiros me ajudem Já foi combinado na reunião Isso que eu estou falando é rico Ela entendeu Que o projeto tinha que nascer E para nascer tem que correr risco Olha aqui para mim Para o projeto nascer tem que correr risco A mãe colocou Moisés onde? E colocou aonde? O rio Nilo O que tinha no rio Nilo? Crocodilos gigantes Sim ou não? A mãe falou assim Se é de Deus Eu vou correr o risco Eu arrepiei E se é de Deus O diabo não vai tocar Agora tem gente Que quer que Deus faça tudo Corre risco irmão Você acha que eu não Eu peguei meus vídeos Coloquei na internet Dei a minha cara a tapa Sou criticado o tempo todo Meu pai vive brigando Ela fala Pai deixa que fale o que quiser Meu pai fala Meu filho não é isso não Deixa Deixa pai Não adianta explicar para quem não quer entender Mas se tem quem não gosta Vai ter quem gosta Se nem Jesus agradou a todos Por que que eu vou querer agradar? Ela colocou aonde? Nas águas Ela falou Eu vou correr risco Eu vou correr risco Pelo esse projeto Quando você Entende que você tem que correr risco Pelo projeto Deus começa a conduzir o projeto Nas mãos de pessoas certas Na minha vida foi assim Eu corri riscos Sabe o que aconteceu? Começou a cair na mão de pessoas certas Na mão de pessoas que podiam falar assim Eu posso soprar isso aqui Eu posso fazer um Eu posso deixar isso aqui E fazer um Soltou o projeto O projeto foi 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 assim Na água do rio O crocodilo tentando Fechar a boca Eu estudo muito sobre animais Eu gosto do ataque do crocodilo E do leão Porque assim A cada 10 ataques Eles erram um 9 E acertam um Mas eles não desistem Mas olha só uma coisa O crocodilo querendo fechar a boca Olhando para o outro Isso aqui é das antigas Você conhece né? O crocodilo querendo fechar a boca Isso aqui é do meu amigo Marco Feliciano Essa parte O crocodilo querendo fechar a boca Não conseguia fechar a boca Olhava para o outro e falava assim Por que você não fecha a boca? Aí o outro falava assim Você viu a mão que está segurando a nossa boca? Aí essa não é dele Aí o outro falava assim Quem está segurando a boca É o dono do projeto Está aí ou não? Então reage Olha lá o projeto vai Aí o projeto Que tinha que ser libertador Cai na mão de quem? Não caiu na boca do crocodilo Porque o crocodilo pode até tentar falar Pode girar Pode gritar Mas o nosso nome vai cair na mão certa Vou encerrar Caiu na mão de quem podia Assinar o papel Tudo porque A mãe falou assim Agora não é mais o tempo de esconder Por que? Porque a Bíblia diz assim Que o projeto cresceu E vendo que ele crescia E que ele era formoso Liberou o projeto E o projeto caiu nas mãos Certas Ouça o que eu vou falar aqui E eu encerro Está aí ou não? Esse ano Esses anos Na verdade Aconteceram coisas comigo Que Eu entendo que É Deus que colocou a mão E conduziu Eu vou falar um testemunho De quando eu estava Numa garagem A garagem era um pouco maior Que isso aqui A garagem não A segunda garagem Era uma garagem também Era um pouco maior Que isso aqui Não é só Aí eu me lembro Que chegou uma família Para mim Quem quer ouvir? Chegou uma família Para mim Foi uns três cultos Toda vez que eu gritava Ele ficava assim Não gostava do grito Eu falei Esse aí não é dos meus Não Mas está vindo Aí quando acabou Os três cultos Que ele estava O terceiro culto Que eles vieram Eles chegaram para mim Posso falar com o pastor? Falei claro O pastor começando Cheio de amor para dar Eu falei Pois não queridos Que bom ter vocês aqui Aí eu falei assim Pensando comigo Eu vou ganhar o mundo um dia O mundo vai conhecer isso aqui Aí eles pegaram E falaram assim Eu gostei Você é muito animado Sabia? Ele é a mulher dele Arrogante Empresário Você é muito animado Sabia? Eu falei Aqui a gente serve É Deus com vontade Se a gente não tem estrutura Tem que ter vontade Porque eu nunca me vi Numa garagem Eu me vi Naquilo que Deus falou Acredito que eu estou falando Eu estou aqui Mas eu não me vejo aqui Não É só que é espiritual Que pegou Aí eles chegaram para mim E falaram assim Eu já contei isso Na reunião de liderança Eles chegaram e falaram assim Gostei de você Você é animado Mas você é só um sonhador Isso não é coisa De pregador Olhou para as cadeiras Para a igreja Falou assim Até gostei de você Mas a tua igreja Não tem estrutura Para receber a minha família Você fala Que vai vingendo O mundo inteiro Como é que vai vingendo O mundo inteiro aqui Isso que eu estou falando É real Como que vai vingendo O mundo inteiro Nesse lugar aqui Aí eu falei Amém Ele falou Nós não vamos ver mais Aí a mulher dele Falou E outra coisa Meu filho não gosta Você grita muito Aí eu falei Amém Querido Obrigado Aí eu peguei Comecei a chorar muito Subi na sala pastoral Chorando Chorando Sentei com a falecida Pastora Que pastora Genique Não era pastora Sentei com ela Ela falou O que você está chorando Pastor Eu falei assim Pastora Eu acho que Será que é isso Que Deus quer mesmo Eu falo coisas Que Deus vai levar Vai soprar Que meus vídeos vão um dia Vai estourar Mas será que é isso mesmo Porque acabou de sair De um casal daqui Eles falaram Que não tem estrutura Que a gente não tem uma igreja Isso aqui não é uma igreja Ela falou assim Pastor Ela pegou um cheque Na época As maiores ofertas Que eu já recebi Se eu não me engano Era mais de 10 mil reais Ela pegou Arrancou assim Para a época Era um milagre Querido Era um negócio assim Era Deus que desceu Ela pegou Arrancou o cheque De um envelope Falou assim Pastor Isso é a estrutura Que as pessoas querem Poderoso Deus vai trazer a estrutura E depois daquele dia Eu desbloqueei Pergunta assim O que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei Quer saber de uma coisa? Quem foi que disse Que eu preciso da estrutura? Eu fui relutante Em ter uma placa Na igreja Faz acho que 2 anos 3 anos Que eu tenho uma placa Na igreja Nunca fiquei Um culto vazio Nunca Porque eu entendi algo Pergunto o que? O que meu Deus Quer fazer É primeiro aqui dentro Porque depois que ele fizer Aqui dentro Ninguém Para O projeto Estabelecido Por ele O que meu Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo Aí eu me lembro Quando eu atendi A fila Das sete unções Eu tinha uma fila gigante Que vinha aqui Quem lembra dessa fila? Vocês não tinham dó de mim Aí eu atendi A fila das sete unções Lá no final da fila O casal E a criança Já maior Eles vieram falar assim É pastor Você faz dois Dois anos e meio Ele fala assim Chegaram Eu só olhando assim Sabe quando você está Medindo assim É vocês Estrutura É pastor Deus fez É Deus está fazendo Ainda Porque é muito maior Eu falei Pastor Nossa vida não está bem Contou o que aconteceu Com a empresa deles Ele falou assim É a gente devia ter ficado Naquela época Eu falei É que você olhou por fora Pessoas importantes Olham por dentro Fala para alguém Para encerrar O que Deus vai fazer Na tua vida É de dentro Para fora Fala para alguém Sabe por que está doendo Porque Deus está Chacoalhando dentro Está mexendo dentro Está curando dentro Porque quem É uma palavra profética Quem viver Verá Aquilo que Deus Vai fazer Na tua vida Tu é santo Vamos ficar de pé É isso Preguei Não sou pregador Tá Mas a minha pregação É com propósito Minha pregação É para despertar um povo Vamos fazer sete unções Nós estamos Nós estamos no encerramento Da nossa campanha A unção que despedaça Eu tenho um ciclo espiritual De doze meses Olha aqui para mim Bem baixinho Que se você fizer Corretamente A tua vida não mudar Eu deixo de ser pastor Eu deixo Eu deixo Eu deixo de ser pastor 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 Eu deixo de ser pastor